Ai jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar, por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo e lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue, segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo você vê aqui e todo dia você vê os dois e tatua um QR Code também de ambos que facilita muito, tatua na testa que fica mais bonito, do outro lado da testa você põe um berro e escreve realidade, tá certo? Então esse aqui é um trisal jovens, trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro, eu, João Carvalho, várias redes aparecem, tudo igual, a gente faz branding e também quem? Rafael Corrêa, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nune. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você, o tio está sorteando 120 livros por mês, 1440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano pra fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui, Pix, assim disse o João, arroba gmail.com, a partir de 5 reais você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube, tem apoia-se, tem padrinho, tem o caralho a quatro. Ah, João, eu moro na Cochichina em 1342, então manda o Paypal. Tem Paypal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso, agora você pode ver o vídeo, tio te ama. Beijo. Tchau. Olá, jovens, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindes e sejam sempre bem-viades que eu apertei o trem errado. Calma, 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 calma torcedores, calma torcedores, sejam muito bem-vindos porque chegamos mais um dia com o react. E o react é o quê? É que está! Porque estamos mandando um beijos de luz de Estêmo Ferreira para birutubers e toildas se abracem, coloquem a camiseta da amizade. Porque o que suco vai ferver aqui hoje, meu irmão. Hoje o bagulho é louco. Estamos com o homossexual satanista Tiago Centaneles barra Tiago Satanele. Se este não fosse um gay satanista, ele se chamaria Tiago Centaneles barra Tiago Satanele? Acho que não. Acho que não. Kika, kikika, kikika. Tá certo? Um beijo a este homem lindo e maravilhoso. Tenho certeza que a gente pegou ele no melhor frame para mostrar toda a sua beleza. Amo menino Tiago Satanele. O homem que faz Hulk chorar no espelho. O jogador atleticano Hulk chora no espelho fazendo agachamentos tentando alcançar a inatingível bunda de gótica rabuda. O inatingível bumbum granada de Tiago Centaneles, de Tiago Satanele. Bem, o react de hoje é Pablo Marçal, usa filho para enganar trouxa. Pablo Marçal, para você que vem vivendo dentro de uma caverna, é aquele cara que botou os bombeiros para trabalhar. Para quem não lembra do Pablo Marçal, vamos lembrar aqui de alguns grandes momentos de Pablo Marçal. Colt, que colocou 32 pessoas em perigo no pico dos marins em São Paulo, afirma Quem não quer correr risco fica em casa vendo stories. Então, você vê que é uma pessoa com uma grande consciência social, uma pessoa que se preocupa muito com a vida alheia. Tal preocupação com a vida alheia é tão grande que acabou ceifando a vida alheia. Não nos esqueçamos aqui que após ter colocado 32 pessoas em perigo, a troco de vários, nada. No pico maluco, este homem causou uma morte. O homem que participava de evento organizado pelo influencer morreu após sofrer uma parada cardíaca durante uma maratona de rua. Enfim, não há registro do evento ou qualquer situação sobre o assunto nas redes sociais de Marçal, mas depois ele colocou o nome do cara num tênis, então tudo ficou bem. Aparentemente não foram 32, conhecido por levar 60 pessoas para subir o pico dos marins. O coach da montanha, numa jornada de autoajuda. Você vê que é difícil. Desafio de última hora. Bruno da Silva Teixeira morreu após sofrer uma parada cardíaca numa maratona de rua realizada pelo grupo empresarial. Ele havia partido para correr 42 quilômetros em um desafio proposto de última hora. A família da vítima pede justiça e cobra investigação. Enfim, este homem continua a vender os seus tônicos miraculosos, a vender as suas falsas curas por meio de falsas, de verdadeiras curras. E hoje estamos aqui com o menino Tiago senta neles para saber qual coach engana trouxas. Qual coach engana trouxa? Sim, e este também. Então, é 5K pelo Estrogolove. E vamos ver o que o Tiago trouxe para nós. Gente, sigam o canal de backup do Tiago. Como vocês sabem, o Tiago está... Ah, eu esqueci de colocar o som. Desculpa, obrigado, obrigado, obrigado. Desculpa, 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 desculpa. Tá? Desculpa. Fala, seus lixos. Sejam bem-vindos ao melhor canal do YouTube. Agora, talvez, deixe de ser o melhor canal, porque o segundo melhor canal agora é o Tiago Sentinelli 2, que é o meu canal secundário. Porque caso você não saiba... Caso você não saiba, ele está sendo brutalmente perseguido por Lofair. E existe uma chance real dele perder o canal. O PL está tentando derrubar este ambiente aqui de vídeos, o PL e o MBL juntinhos, tá? Bom, não se esquecer dessa parte. Ora, ora, ora. Então, você quer me dizer que os defensores da liberdade restrita de expressão estão judicializando uma causa contra um humorista? Peraí, 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 peraí. Você também quer me dizer que o movimento que diz ter aberto mão do bolsonarismo, que jamais fechava com o PL, fechou com o PL, abraçando o bolsonarismo na sua busca de censura? Interessante. Interessante. Então, aproveite, enquanto pode, assistir vídeos aqui nesse local. Então, não vacila. Se inscreve aqui também, né? Vai que a gente consegue reverter alguma coisa, caso derrubem. E ativa o sininho também. É muito importante, porque é só hater que ativa o sininho, né? O hater ativa que ele chega aqui primeiro, antes de vocês que são fãs. Porque vocês fãs são nerds pra cacete. Então, me segue no Instagram, tá? Isso é verdade, viu, gente? Tudo que vale pra ele, vale pra mim também, tá? Ajuda o tio com os números aí. Se você puder também, faça parte aí do Apoia-se do canal. Tá aqui o link. O link tá na descrição do vídeo também, porque aqui na tela não dá. Se você puder muito, faz parte dos dois. Se você puder menos, faz parte do meu, porque o Thiago tá melhor que eu. Pra clicar, não sei se vocês já perceberam. E agradeço o pessoal do Apoia-se, porque são eles que estão ajudando a manter esse trabalho aqui de pé. E vamos aí para o tema do vídeo, que talvez, se você for um pouquinho esperta, você já leu no título do vídeo. Estamos voltando hoje aos primórdios desse canal. Que é zoar criança de classe média alta que nunca carregou um balde de cimenta nas costas e acha que tem sabedoria e experiência o suficiente para ensinar adulto a ficar milionário. O dia de hoje é especial, não é? Que definição espetacular de coach, cara. Que definição espetacular de coach. Tá certo, de cima e embaixo. Ei, Tomazinho. Eu bebo muito pouca água. Deus te pague pela água, meu amor. Obrigado. Eu bebo muito pouca água, só porque eu não consegui. Essa faina eu não derraba muito. Tudo bem, meu amor. Muito obrigado, viu? É. Tomaz veio trazer um copo d'água pra mim, gente. Tem coisa mais bonitinha do que isso? Não tem, né? Tomazinho, um doce. Uma criança qualquer. Esse menino aqui que a gente vai mostrar hoje Tem o azar de ser filho do coach mais mentiroso E mais filha da puta que já botou o pé aqui em terras brasileiras Que é o nosso queridíssimo Pablo Marçal Que vem a cada momento se tornando o maior stand-up comedies do Brasil Tem um tweet que fizeram, um twitter que fizeram Eu tenho que achar isso aqui, cara Eu tenho que achar isso aqui, cara Cara, fizeram uma conta de paródia do Pablo Marçal Que é uma coisa espetacular, cara Mano, eu precisava de achar essa porra, cara Calma aí, gente. Eu vou achar estranho. Isso aqui é importante Nós trabalhamos com burrice aqui Tá? Então Isso aqui é importante Peraí que eu só tenho que achar o nome da conta Fato Pablo Marçal Fato Pablo Marçal Essa conta, cara Eu morro com ela, cara As aventuras de Pablo Marçal Fato Pablo Marçal Foi um brother meu que fez Tá? Aqui, ó Fatos Pablo Marçal As aventuras de Pablo Marçal Tá? Deixa eu pegar Essa aqui eu adoro, cara Olha essa aqui, cara No dia do... Deixa eu aumentar Olha isso aqui que coisa maravilhosa, cara Olha isso aqui que coisa maravilhosa Isso aqui é arte, tá? Vou até dar uma curtida aqui Opa Vou até dar uma curtida aqui Cara, isso aqui é arte Isso aqui é arte Podemos ler mais uma? Vamos, vamos, vamos Vamos ler mais uma A primeira, cara É excepcional Não tem tanta coisa assim Deixa eu ver aqui, ó A mão As mãos do cardiologista tremiam Massageei de leve seus ombros E devolvi seu bisturi Falei calmamente Respira que você consegue Qualquer coisa Tô aqui No dia seguinte O paciente Venceu a maratona de Tóquio Mano, isso aqui é cinema, tá? Isso aqui é cinema Tá? Isso aqui é cinema, cara Isso aqui é muito bom Muito bom Tá, tá aí o link Pra quem quiser Aproveitar esse showzinho De horrores Chore se você chorou Pra quem não sabe Do empreendedorismo Porque não tem como dizer Que esse cara não sabe Ganhar dinheiro Isso ele sabe E como sabe, né? Uma fortuna calculada Em 96 milhões de reais Caso A internet jamais mentiria pra nós Na verdade Mas assim Algo de muitos e muitos milhões de reais Tá? Inclusive Quando você escreve Pablo Marçal No Google Tá? Aparece Aqui Né? Os dados Do sobre Fortuna em 2022 96,2 Milhões De reais Tá? Jovem Só pra vocês entenderem Aqui Se esse cara pegar Um investimento Bem Pé de boi Fudidão Num CDI De um banco merda Ele tira 962 mil reais Por mês Pra não fazer nada Tá? É isso Esse dinheiro rende Um milhão Por mês Sem fazer Absolutamente Nada Tá? Esse é o grau Da riqueza Acumulada Expropriada De Trouxas Tá? Ele juntou Ele conseguiu juntar Os dois tipos De idiotas Mais fáceis Que tem Pra tirar dinheiro Deles Que é Crente E os Microempreendedor Que acham Que vão ficar Milionários Vendendo Paleta mexicana O O O Santinelli Como vocês podem notar Tá com a camisa De manga curta Por quê? Porque não sente frio Esse Estúdio Do Santinelli Fica na Lapônia A Temperatura Local Era Menos 32 O Estúdio É Todo Aberto E Esse Homem Tá aí Com Esta Camisa Uma Papete Do Seninha E Um Tapa Sexo De Silver Ta É Assim Que ele Grava Todos Os Vídeos Dele Todos Todos Não Sente Frio Eu vou te dizer Uma parada Se você Acha Que é Difícil E É Ruim Ser Filho De Pastor Eu não Saiba O que é Ser Filho De Pastor Colt Sem Mais Delongas Vamos Para o Vídeo E Já Digo Que Se Você Tem O Mínimo De Bom Censa No Seu Cérebro Você Vai Sofrer Muito Assistindo Essa Porra Aqui Vem Vem Sofrimento Nesse Mundo É Só Sansara Tá Tem Nirvana Aqui Não Tem Nirvana Aqui Não Aqui É Só Sansara Tá Nirvana É Pra Depois Eu Tô Vendo Meu Filho Vendendo As Garrafas Do Iron Meu Filho Você É Brabo Demais Lourenço Lourenço Sobe Aqui Rapidão Dois Pontos Preocupantes Aqui Primeiro Pai Tá Lá Tirando Dinheiro De Trouxe Né Maluco Milionário Ganhando Dinheiro Pra Caralho Com Essa Palestra Barra Culto Que Ele Vende E Mesmo Assim Vende Garrafa Ele Mete O Filho Dele Lá Pra Vender Muamba Pros Trouxa Porque O Pablo Massal Ele Extrai Ao Máximo Porque A Sanha É Incontrolável A Sanha De Acumul Gente Se o Cara Quisesse Muito Mesmo Passar Sabedoria E Blá 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 Na Hora Que Ele Tivesse Feito O Pezinho De Meia Dele Cara Ele Fazia O resto Tudo De Graça Vivia Do Pezinho De Meia Dele Não Faz Né Ganância Ganância Que Chama Eu Acredito Que Na Bíblia A gente Pode Falar Da Mamona Iníqua Na Verdade Ele Não Gosta Muito De Bíblia Sabe Quem Que Não Gosta Muito De Perdular Os Acumuladores Na Bíblia A gente Salientar Ele Botou O Nome Do Filho De Lorenzo Que É O Nome Que A gente Espera Que Um Filho De Coach Tenha Tá Aqui A BMW Sobe aí Lorenzo Vocês Que Não Gostam De Vender Vou Mostrar Um Cara De 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 Vendendo Vendendo E Aí Mano Beleza Tá Aqui A BMW Se Tem Uma Coisa Que A Plateia Do Pablo Marçal Deve Conseguir Comprar Com Muita Tranquilidade É Uma BMW 704 Vamos Descobrir Quanto Que Isso Custa Porque Eu Sinceramente Meu Irmão Não Tenho Nem De De BMW 704 Só Uma curiosidade Aqui Não Não Tem O preço BMW 704 Preço Brasil Essa porra deve ser importada Né Bem Tem 5 ofertas De BMWs No E Carro Ah Não É BMW M4 Acho Que É Essa Mesma Aqui Por 330 Mil É Esse Troço Aqui 330 Mil Não é Isso Acho Que É Olha Aqui Jovens Acho Que Estamos Falando Aqui De Uma BMW De 330 Mil Se Você Tem 330 Mil Na Sua Conta Você Tá Fazendo Um Curso De Um Coach Acho Que Não Cara Que Coitado Dessa Criança Puta Merda A carinha Dele De Porra A gente Tem 20 BMW Em Casa Por Por Que Eu Estou Aqui Vendendo Garrafa D'água Um Sábado Vai Tomar No Cu Exatamente Tem Uma Pessoa Que Tem 330 Mil Na Conta Ela Está Em Pé Na Sua Câmera Cadê O Microfone Era Você Estar Dormindo Nessa Hora Exatamente Exatamente Era Para Ele Estar Dormindo Mas Ele Tem Um Pai Megalomaníaco Ganancioso Para Caralho Então Ele Tem Que Estar De Manhã Nesse Ambiente Insalubre Rodeado Das É A Usada A Nove É O Dobro Velho É Aquela Coisa Cara Velho É Uma Realidade Que Não Nos Pertence Não Nos Pertence Simplesmente Capitalista Adora Trabalho Em Santion Longa Tradição Pagam Para Vê O Pai Dele Deixou O que Você Está Vendendo Fala Com o Microfone Primeiro Você Apresenta Como Você Chama Qual Que A Sua Posição Na Hierarquia Da Minha Família Na Hierarquia Da Família Ele É O Que Eu Chamo De Sortudo Azarado Nasceu Em Família Rica Mas Não Pode Aproveitar Amanhã De 2013 Meu nome é Lorenzo E hoje eu estou aqui vendendo algumas garrafas Para quem não sabe eu sou o primogênito dele Primeiro filho que ensinou ele a ser par Aí gente sabe o que vai acontecer daqui uns anos vai ter uma reportagem num jornaleco liberal falando Lorenzo que hoje comanda o intério não sei o que começou a vida vendendo garrafas tá Vai ter entrevista falando começou a vida vendendo garrafas tá Pode ficar tranquilo pode ficar tranquilo que haverá no futuro a reportagem o public post né o mito é o mito da garagem começou da vida vendendo garrafas né igual o Warren Buffett gente o Warren Buffett tem essa reportagem o Warren Buffett começou a vida entregando jornal e coletando garrafas né o único detalhe que eles não contam nessa reportagem é que o pai e a mãe do Warren Buffett eram deputados federais estadunidenses congressistas estadunidenses tá o único detalhe 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 né e depois passou por três Ivy Leagues detalhe imagina imagina quantas vezes que essa porra dessa criança teve que ouvir esse ditado aqui essa frase tadinho viu mano na moral mesmo a primeira palavra que essa criança falou não foi papai ou mamãe foi branding provavelmente alguma palavra vocês estão falando de um vídeo do do craque neto eu quero este vídeo eu quero este link no meu chat agora craque neto sempre tem preferência craque neto sempre tem preferência quero o vídeo do craque neto na minha mesa agora estarei fazendo shows em Maringá Londrina Curitiba Anápolis Rio Verde Goiânia Brasília São Paulo Sorocaba Itu Americana e é isso depois eu divulgo o resto de março enfim esse show só vai rolar até eu postar o especial quando eu postar o especial opa vamos confiar vamos confiar ah não mas aí é um vídeo de 11 minutos cara não aí não eu queria só o cortezinho aí não tem como aí não tem como opa opa aqui tio calma aí que eu vou ter que pô calma aí que eu tenho que pô não não espera neto espera neto vamos lá craque neto gente craque neto o homem que simplesmente sabe tudo tá esse homem sabe tudo que por sinal eu tava eu tava no helicóptero e aí no helicóptero não não tava no helicóptero eu tava no avião aí do avião eu vi que eu tava observando né porque eu tenho eu sou piloto né aí eu tava no avião cara e aí eu vi que o avião tava meio que balangando aí eu chego e eu de lá da onde eu tô eu vejo o negocinho esquerdo eu sou piloto e o avião estava assim como dizemos em termos técnicos de aeronáutica balangando tá balangando termo técnico de aeronáutica que é onde vê o balanceamento da gasolina isso aí de lá eu falei ô irmão ô piloto e aí eu né como eu entendo muito eu falei ó eu acho que tá o desequilíbrio eu acho que você tem que passar um pouquinho de gasolina de um tanque pro irmão irmão engata segunda reduzida pra quem não sabe gente marcha de avião é igual de fenemê você engata embaixo e reduz em cima tá engata segunda reduzida que nós estamos na subida o outro né boçal falando aí e aí eu abri a janela arrumei aí eu mesmo arrumei e aí eu pulei de paraquedas e tá tudo certo vocês acreditam nisso aí eu tava com uma ferrari eu comprei uma ferrari porque a ferrari né aí eu comprei a ferrari aí eu quis ver o que que acontece com o motor da ferrari eu desmontei tudo porque eu sou mecânico eu comprei a ferrari eu comprei a ferrari numa caixinha montei ela igual um quebra-cabeça de 500 peças aí aí eu peguei e eu desmontei tudo e agora eu tô montando pra saber o que tem no motor conversa de doido é esse aí é um cara que fala vocês acreditam nele tudo ele bota Deus 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 não sabe o que é ferrari ah vocês tão brincando comigo ah e aí o helicóptero né eu tava no helicóptero tava aí a minha família no helicóptero e aí eu tô sentado lá eu percebo eu percebi presta atenção eu percebo que o motor vai parar quando o motor parou e aí eu percebi e aí eu cheguei no piloto e aí eu bati assim calma o motor vai parar fica calmo fica calmo ah o piloto não pelo amor de Deus ele falou não calma calma o piloto aí ele falando ele não pode ficar nervoso calma cadê a pista olha a pista lá falou pro piloto a pista tá se você nunca viu Velozes e Furiosos 12 drift de helicóptero em Nairobi tá eu recomendo muito recomendo muito tá Velozes e Furiosos 12 tá Velozes e Furiosos 12 drift de helicóptero em Nairobi tá esse aí é é o melhor de todos tá é o melhor de todos gente eu não tenho como controlar as falhas do microfone agora eu já tentei de tudo aqui pra tentar resolver essa merda tá vamos ver o que vai ser possível aí ele falou assim olha a pista lá olha pra pista calma nós vamos descer calma e tudo aconteceu desceu tudo certo aconteceu pra caralho eu estava lá eu era o freio de mão eu era o freio de mão do do helicóptero aí vocês não acreditam em mim aqui no Veloso no Sereto vocês não acreditam em quem ah e ele foi um dia nadar no mar aí veio um tubarão e deu um tapa na cara do tubarão sai daqui ó aí o tubarão falou mas eu só queria nadar ele falou não aqui não aqui não e deu um tapa na cara do tubarão ó o tubarão branco enfim né tá aqui um resumo né isso aqui resume o vídeo gente a gente não precisava nem de falar mais nada tá a gente não precisava nem de falar mais nada nós estamos aqui pra fazer propaganda grátis do show do do Thiago o resto aqui é completamente desnecessário mas a mentira que vai ser lá pro meio do ano não faço mais ele então a sua chance de assistir é agora e ao vivo é outra experiência é completamente diferente de ver na internet quem já foi ao vivo tá ligado não seja idiota faz a oferta é hoje eu tô aqui vendendo essa garrafa e não tem muitas unidades as únicas eu já vendi bastante que eu acho tipo muito e as que sobraram são umas 8 10 que tão aqui na minha mochila não é possível o conselho tutelar tem que criar um artigo na lei lá pra transformar em crime o pai que permite o filho virar culto ainda criança depois de adulto foda-se você pode ser burro à vontade depois de adulto não tem o que fazer mas ainda criança deixar uma porra dessa aqui na moral isso é muito triste e o marketing da escassez aí jovem só tem 8 nessa mochila ali atrás tem 520 eu quero comprar 9 tranquilo eu vou buscar pra você então uma nova lei do ministério do trabalho que assim pra permitir que um adulto seja cult profissionalmente ele seja obrigado a fazer vasectomia a universal faz isso então assim tudo bem se fizerem isso com os cults sabia disso? vocês aí também que me assistem sabia disso? não me conta pra ser pasta da universal você tem que fazer vasectomia eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda agora será que é pra não gerar herdeiro e não gerar a possibilidade de transmissão da grana? será? 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 obrigado Luciano é igreja católica em 1200 literalmente igual literalmente igual igreja católica em 1200 é literalmente igual enfim só pra avisar eu sei que vão vir um monte de gente aqui talvez até o Pablo Massal não sei se ele vai responder tomara que não porque eu não aguento ouvir a voz dele imagina se dirigindo a mim ou então ele bota o filho dele pra gravar vídeo dizendo que gosta do que faz não eu não fui obrigado a fazer meu pai que me incentivou foda-se é uma criança meu amigo criança não tem que estar na igreja ouvindo nada que o pai tá obrigando a ouvir criança não tem que estar trabalhando criança não tem que estar aí de frente pra palestra sendo exposto a esse tipo de coisa que criança tem que estar brincando ponto e sei também que vai vir gente falando pra mim ah isso aí é porque você tem inveja do menino porque o menino tem mais dinheiro que você óbvio que é inveja óbvio que tem inveja de criança rica óbvio quem não tem inveja de criança que nasce em família de milionário que não vai precisar trabalhar nunca pra você ver que até o Pepe Moreno seria um pai melhor que o Pablo Massal porque quando a criança foi lá pedir ajuda pro Pepe Moreno o que ele fez? Alô? Pepe Moreno? Ô meu filho quem tá falando? É o menino de rua uma música junto com a criança o Pablo Massal tá aqui botando o filho eu tô ligando pra você do orelhão aqui da rua porra cara menino de rua do Pepe Moreno cara quebra o coraçãozinho viu velho porra cara menino de rua do Pepe Moreno quebra o coraçãozinho viu dele pra vender garrafa e eu queria fazer uma pergunta pra vocês quem que tá aqui hoje treina por favor levanta a mão não moleque de preto ele tentou mentir que tava malhando o outro ali levantou a mão 40 segundos depois da resposta dá uma olhadinha ali enquanto isso o Rocky tá no canto com a plaquinha levanta a mão levanta a mão uba 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 e uba 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 e por favor levanta a mão boa até parece que uma pessoa com essa velocidade de raciocínio tá fazendo academia ou algum tipo de esporte o maluco tem a coordenação motora de um boneco de posto o pessoal que treina ou o mesmo que não treina quem tem vontade de fazer aeronamento absolutamente ninguém gente vamos lá vamos lá eu quero o ironman o triatlon do ironman o que é a prova do triatlon ironman o atleta deve nadar vou colocar aqui pra vocês tá ironman no ironman o atleta deve nadar 3,8 quilômetros pedalar 180 quilômetros e correr 42 quilômetros tá então você vai nadar 3,8 quilômetros pedalar 180 e correr 42 tá e aí como que você vai sobreviver a isso com o enorme conteúdo desta garrafinha d'água você vai nadando com a garrafa d'água numa mão pegando a água do mar e bebendo depois você vai torcendo o suor da bicicleta na garrafa d'água e bebendo e por final você corre mijando na garrafa d'água e bebendo tranquilo isso é consciência que é fazer aeroman sério pra quem não sabe o que é aeroman é um esporte que envolve natação corrida e ciclismo no aeroman o atleta tem que nadar 3,8 quilômetros pedalar 180 quilômetros e correr 42 quilômetros que é basicamente um percurso que um médico do SUS que trabalha lá no interior do Amazonas faz toda vez pra trabalhar às 5 horas da manhã é isso que ele faz pra ir e voltar do trabalho mas aí quando você não é médico do SUS e faz isso por vontade própria aí isso aí se chama Ironman vocês tem noção que a pessoa tem que ser boa em 3 esportes diferentes tem que ser boa pra caralho em 3 esportes diferentes se tu tem CLT ou tu é um MEI você não tem tempo pra fazer uma coisa dessa pra ficar bom nessa porra aqui não tem como é impossível e a pessoa que consegue caso seja um trabalhador mesmo CLT ou um MEI que rala pra caralho que consegue juntar a rotina com o que o esporte necessita de treino se essa pessoa existe ela não está no sábado de manhã numa palestra de coach pra comprar garrafa tá ligado não vai acontecer parece lógico não parece essa garrafa ela não é só a garrafa do Ironman opa ela é uma garrafa mostra aí a garrafa ela é uma garrafa olha só pra quem diz que o Pablo Marshall interrompe todo mundo que ele chama pra falar lá em cima pra quem diz que ele é mal educado olha aí ó tá vendo ó ele é mentira isso é uma grande mentira ele é muito educado com as pessoas desde que elas tenham o mesmo DNA que ele ela é uma garrafa do Ironman que veio do México eita veio do México eu fui numa feira em contagem o vendedor me mostrou um relógio eu falei com ele eu não vou comprar acabei comprando é isso cara garrafa veio do México ela é toda feita de peiote o bagulho é muamba caralho é lá na prova é eu sacrifiquei praticamente o meu dia inteiro pegando essa pegando 18 garrafas eu sacrifiquei meu dia inteiro pegando 18 garrafas tá essa garrafa está babada é isso essa garrafa foi usada pela galera colocando o filho dele ele colocou o filho no sol do México pra pegar a garrafa catar a garrafa usada em competição de Ironman pra vender pros seguidores trouxa dele e sabe que a pior parte que isso aqui vai dar certo eu aposto qualquer coisa que vai ter um monte de trouxa pra comprar a garrafa usada pelo preço de umas 30 garrafas novas vamos ver vamos ver seriam as 18 pessoas escolhidas então pessoas escolhidas tá não foi qualquer um não não foi garrafa do chão não foi garrafa do lixo eu não fiz essa garrafa numa gráfica rápida em Osasco como eu já falei não tem muita garrafa então eu podia ter ficado lá com os meus irmãos que lá é o mar do caribe um mar maravilhoso ou em alguma piscina lá do hotel e tal não eu corri os 100km atrás das pessoas gritando joga joga a garrafa não tem jeito não o primogênito é o que mais se fode sempre o moleque tava na porra do caribe desculpa Eric e o pai lá fazendo ele catar a garrafa usada na moral vai tomar no cu parafraseando mano brau eis a grande questão aqui pra vocês hoje o que é melhor viver pouco como um rei no caribe ou viver muito como um zé em caldas novas eu decidi ir atrás dessas 18 garrafas que seriam 18 que eu ia semear 18 garrafas em 18 pessoas diferentes atenção eu como estudioso da área de coach e de crente dei um pausa aqui pra explicar pra vocês o seguinte isso aqui que ele tá falando não é mais técnica de coach é técnica de crente né vai semear as garrafas tá já que nós estamos entrando no mundo biruleibe das ideias biruleibe eu quero propor pra vocês uma coisa tá quero propor pra vocês uma coisa tá antes de eu propor eu quero chamar a baila aqui um amigo muito importante 18 garrafas são 6 garrafas mais 6 garrafas mais 6 garrafas 6 6 6 seriam essas garrafas satânicas do pacto meu irmão só não vê quem não quer só não vê quem não quer isso é técnica de pastor vagabundo pra enganar crente que é o que eles sabem fazer de melhor e talvez quem não cresceu nesse meio evangélico alguém que não tá nessa bolha de merda não sabe mas toda a igreja toda a igreja tem essas campanhas que são desse jeito aqui o pastor inventa algum contexto bíblico ou não envolvendo algum número e depois ele coloca algum valor em cima desses números que é pra ele poder pedir dinheiro em cima baseado nesse contexto que ele criou da cabecinha dele vou dar um exemplo aqui antes do sentinelli dar o exemplo dele quando eu era novo a gente morava num prédio eu e minha mãe e minha mãe era síndica do prédio e tinha uma moça que era faxineira no prédio ela ia no prédio duas vezes por semana ela atendia vários prédios da nossa mesma rua um dia ela chegou pra minha mãe e falou assim dona Rita eu queria te pedir um dinheiro porque o pastor lá da minha igreja vai me fazer ser virgem de novo aí minha mãe virou e falou assim o que? o que? aí ela falou é isso eu tô querendo casar mas eu não sou mais virgem o pastor falou que ele vai me vender a aliança e essa aliança vai me tornar virgem de novo perante Deus então é esse tipo de coisa pra baixo tá? desse tipo de coisa pra baixo só pra dar um exemplo pra vocês galera da Universal faz isso direto é tipo assim irmãos os 300 de Esparta não são nada perto dos 300 de Cristo irmão nada e quem são os 300 de Cristo irmão? quem são? pode ser um de vocês aí o primeiro empresário que pagar 5 mil aqui é 300 de Cristo Deus me deu essa ordem pra criar essa campanha e ele precisa de 300 irmãos pra cada um doar 10 mil reais e aí eles vêm de envelope e falam ah essa campanha são os 300 de Cristo a Universal faz isso direto quer saber? eu vou fazer isso também mano eu vou fazer a mesma coisa eu vou criar aqui os 666 de Satanás e vou deixar uma vaquinha rolando com esse nome até dar 666 mil reais e aí depois vou doar tudo pra igreja lá do padre Lancelotti vai ser incrível cara se ele fizer isso de verdade eu quero participar dessa hein gostei gostei pra quem quiser então pra quem quiser pegar essa garrafa cara o moleque nem falou o preço já tem uns idiotas levantando a mão querendo comprar só pra agradar o Marçal cara deve ser muito é muito triste né velho é muito triste o cara ô Marçal comprei sua garrafa Marçal posso chacoalhar sua garrafa Marçal deixa eu chacoalhar sua garrafa Marçal ah deve ser muito triste estar na pele dessas pessoas de verdade mesmo ó escuta lá Lourenço eu não tô me aguentando de ver ele fazendo isso eu que não tô me aguentando de ver você deixar ele fazer isso você é o pai do seu arrombado espero de coração que a Larissa Manoela esteja vendo esse vídeo aqui pra ela parar de reclamar dos pais dela se fosse o pai dela se fosse o Pablo Marçal quando ela pedisse milho ele ia falar assim vai lá na praia que ela tá espiga de milho usada pra vender ou folgada filho vende só pra quem quer ser Iron Man vende só pra quem quer ser Iron Man não vende? não vende pra qualquer um não olha a outra técnica de vende não vende pra qualquer um não vende só pra quem tem a força só pra quem é bulletproof só pra quem faz chuca de óleo de coco às três da manhã tá? confere o cu do cara só pra quem fizer chuca de óleo de coco às três da manhã e pra quem é comum não que eles não vão dar valor na sua garrafa não tá, então levanta a mão de novo que porra é essa, mano? eles não vão dar valor na sua garrafa ô velho cara, é um rolê muito, né tipo assim é psicologia infantil né é eu falando pro Tomazinho com dois anos e meio duvido que você come esse brócolis inteiro sabe duvido que você come esse brócolis inteiro uau você vai ter coragem de experimentar essa ervilha que dica de venda merda é essa que eu acabei de ouvir que não é possível não é possível que caralho é muito bom ser filho de rico é muito bom imagina a mãe que tem que colocar o filho pra vender bala no sinal se ela dá esse mesmo tipo de conselho de venda aqui pro filho olha filho não venda para pessoas que não vão dar valor no seu trident ok não venda para pessoas comuns venda seu trident meu filho só para pessoas de visão que vão entender o seu negócio tudo bem se a gente continuar passando fome aqui morando no barraco aqui que tá caindo uns pedaços aqui quase estamos indo pra rua mas tudo bem não tem problema o que importa é vender para pessoas que venda é isso e tem que ter uma história triste tá tem que ter história triste tá tem que ter história triste a gente tava passando fome tinha 38 dias que a gente não comia né nesses 38 dias que inclusive a gente tava no deserto de gobi enquanto a gente não comia né no final desses 38 dias a gente tava no deserto atacando escorpiões pra vender os escorpiões pra fazer churrasco né a gente domava os escorpiões com orações né e com isso tudo a gente ganhou 100 reais que a gente comprou tudo em trident e agora nossa família não tem mais nada mas não vende não filho não vende o trident pra quem não tem a visão dão valor no seu negócio e entendem o seu o que importa é o branding meu filho é isso tá então levanta a mão de novo quem quer ser Iron Man e quem que quer ser Iron Man olha lá o idiotão ali querendo aparecer desesperado levantar na mão pra ser um dos primeiros imbecil a comprar a garrafa usada então quero fazer amanhã tá o cara na Smart Fit andando com a garrafa do Iron Man dele tentando impressionar as mulheres com sua garrafa usada do Iron Man falso compromisso com quem vai comprar garrafa deixa eu te falar uma coisa chama essas pessoas no canto e responde as perguntas e vende a garrafa pra elas senão você vai entrar num corte ali e as pessoas vão ficar louco com você vendendo garrafa do jeito que você quer vender pergunta quem chama essas pessoas num canto olha pra cara de cada uma e vê quanto que eles conseguem pagar quem é que tá decidido ser um Iron Man quer a garrafa pra usá-la quem tá decidido é ser um Iron Man quer a garrafa então pronto então cada um separadamente cada um separadamente mensura bem a roupa mensura bem quanto que você consegue tirar de cada um você vai tá aqui ó na frente todos eles vão comprar agora você chama eles e lembra quanto custa o mapa de assentos dê preferência pra quem pagou o assento mais caro explica pra eles como é que faz pra eles levar gente isso aqui é leitura fria tá isso aqui é charlatanismo leitura fria e charlatanismo tá é leitura fria se eu quisesse ser muito ruim eu ia pro centro da cidade falava que eu recebi espírito aí junta bastante gente em volta aí você pega uma tabelinha com quais são os nomes mais comuns de gente que nasceu há 20 anos atrás aí você chega lá e fala estou sentindo uma mensagem com a letra J provavelmente algum desesperado alguma desesperada vai falar é o meu filho José olha a idade da pessoa é mais velha tem uma meia-idade se ela está desesperada pelo filho o filho sumiu o filho está afastado ou o filho está morto aí você fala assim eu sinto que essa mensagem é uma mensagem de distância a pessoa vai te contando vai te contando vai te contando tá isso é leitura fria como que alguém cai nisso meu irmão tu não conhece o desespero humano tá eu já imagino o que você está fazendo eu já sei papai está terminando eu já sei a galera está aqui aplaudindo o absoluto nada não aconteceu nada nada daqui a pouco papai está indo ficar com você aí você vê a carinha das pessoas aqui você vê que o olharzinho da burrice que eu falo aqui desde o início do canal todo mundo aqui tem e deixa eu te contar outra coisa você quer pegar mais gente planta alguém na plateia planta alguém na plateia com detalhes mínimos para o primeiro o primeiro meu irmão que é plantado te dá todos os detalhes você acerta todos os detalhes o resto vem em bando tá é assim que os caras fazem é incrível olha aqui olha bem para essa galera aqui olha essas carinhas observa isso elas estão felizes essa é a alegria genuína de quando você é muito burro e de verdade nem é uma crítica eu tenho inveja eu tenho inveja de pessoas que tem esse olhazinho da burrice aqui porque elas não são tristes cara essas pessoas estão normalmente desesperadas lutando passando por dificuldade e acha uma solução mágica cara é o feijão mágico os caras vendem feijão mágico alienação total feijão mágico sempre qualquer coisa acontece elas estão felizes para elas é ótimo elas não entendem como o mundo funciona tá ligado depois que você entende como funciona o capitalismo como funciona o mundo você não consegue ser feliz do mesmo jeito mais nunca mais a palestra custa 20 mil reais ah não então é só trouxa mesmo tem tudo mais que se fuder os caras estão felizes e aplaudindo a possibilidade de ver o filho de um coach ganhar 20 mil reais vendendo garrafa usada os caras estão pagando tipo 20 mil reais numa palestra para ver o filho do coach que eles pagaram para ver vender garrafa usada eles estão muito felizes com isso eu invejo esse nível de burrice aqui porque é uma pessoa que está feliz com isso aqui qualquer coisa que acontece na vida dela ela está feliz na moral porra eu sou roteirista eu trabalho com roteiro também se alguém me contrata e fala assim Thiago eu estou aqui produzindo uma série de comédia e eu quero criar um personagem eu estou travado aqui nos 20 mil reais da palestra é muita burrice então é muita burrice um personagem que é coach eu quero que você escreva um personagem de comédia assim um pouco exagerado e tal então uma semana para me entregar esse trabalho valeu se eu escrevo isso aqui um personagem que ele é coach e escrevo lá que ele já tentou levantar uma mulher cadeirante se eu escrevo lá que ele sai por aí falando que entende mais de helicóptero que pilotos de helicóptero se eu escrevo que esse coach está botando o filho dele em palestra para vender garrafa usada o contratante não vai aceitar meu roteiro porque vai dizer que eu estou exagerando é esse nível de absurdo que nós estamos lidando aqui que eu sei se vocês perceberam é isso é isso ele está corretíssimo pode chamar ali no canto faz o seguinte faz o negócio no meu camarim pode ir lá com eles vai lá dar lá aqui ó faz o negócio no meu camarim estarei no mesmo camarim estarei no mesmo camarim que Pablo Marçal vou sentar na mesma cadeira de Pablo Marçal vou sentir o cheiro do sovaco de Pablo Marçal aguegrô valor aguegrô aguegra e aguegra só cabe oito porque ele falou que tinha oito garrafas senão fica meio feio vem com o filho dele oito na moral Pablo tu pode ter o dinheiro que for na tua conta isso aí não vale porra nenhuma pode enfiar esse dinheiro no teu cu aí porque isso aqui mostra o que você é de verdade um desesperado por dinheiro e atenção só tu pega o que deveria ser o bem mais precioso da tua vida que é teu filho e expõe ele a um momento desse mas você faz isso porque o seu bem mais valioso é o dinheiro e aí por ele vale qualquer coisa como a gente já viu sabe do seu histórico vale colocar a vida das pessoas em risco subindo em montanha gente calma aí dois segundos tem que fazer uma mágica aqui é isso gente é uma noção de valores completamente distinta da nossa nós valorizamos humanos eles valorizam coisas gente a gente ama coisa a gente usa é isso em um dia de chuva vale tentar fazer cadeira antes andar sem se importar com como vai ficar o psicológico da pessoa depois vale botar a gente despreparado pra correr maratona pra depois uma dessas pessoas morrer por causa dessa sua ideia de merda mas eu jurava que não valeria ao ponto de vocês pôr teu filho dessa forma eu achei que não ia rolar eu ainda achei que restava um minimozinho de dignidade dentro do teu coração mas você é apenas um ególatra babaca e sem educação e ouve bem aqui vou até dar um zoom aqui dinheiro nenhum na tua conta vai mudar isso olha aí essa parte aqui é muito importante pra vocês que vão vir pra vocês idiotas né que eu sei que vai vir um rato idiota aqui comentar ai mas ele tá fazendo um bem pro filho ensinando o filho a vender e blá 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 não não seja idiota ele não tá ensinando o filho a vender ele não tá ensinando porra nenhuma pro filho dele nada ele só tá expando a criança pra ganhar mais dinheiro em cima dos otários que paga pra ver ele só ele interrompe o filho enquanto tá falando e depois joga o moleque pra escanteio e mete o livro dele de produto principal tirando toda a autonomia da criança do que ela tava querendo fazer ali que provavelmente foi por influência do pai e sim eu sei que teria como sim ele ensinar alguma coisa pro filho aqui talvez até pras pessoas que estavam assistindo mas não é isso que ele quer isso aqui fica evidente na forma como ele conduziu essa porra toda aqui e aí vai vir também gente que vai falando ai meu Deus mas você não é pai Thiago quem é você pra falar porque eu comentei um dia eu sou de dois o Thiago tá certo de cima e embaixo de cima e embaixo zero erros cometidos aqui tá corretíssimo de cima e embaixo um post lá de gente que era a favor de bater do filho eu comentei lá reclamando óbvio que eu não sou doido de achar normal bater numa criança e aí veio gente que me segue inclusive que é o que me deixa mais puto vem gente que me segue e comentou é Thiago eu assisto seus vídeos sou seu fã concordo com você mas você não é pai você não pode dar opinião sobre isso você não tem essa vivência como pai para poder opinar pode pode tá errado Thiago tá certo pode agora tem que ser judeu para ser contra o holocausto tem que ser palestino para ser contra o genocídio tem que ser romaní para ser contra o porra de moça tem que ser assassino para comentar assassinato é um absurdo isso esse tipo de lógica circular é absurdo só lembro do Magal no Magalzão Show falando para mim quem gosta de manteiga é manteiga quem gosta de cavalo é cavalo mas corretamente claro que eu posso ser um band arrombado claro que eu posso eu não sou pai mas eu sou filho eu sou o lado que apanhou eu tenho a melhor vivência possível para dar opinião sobre o assunto criança apanhando Marçal precisa tanto de ajuda que tá pôndo o fim para vender cara que risada de vilão de desenho do bondi companhia cara é esse cara é doente pô não é possível que porra é essa caralho esse é o problema Pablo você não precisa você não precisa mesmo assim você tá botando teu filho para vender garrafa usada ah mano na moral gente posso falar eu que não quis deixar o que ele ia fazer aqui eu conheci ele ele ia meter uma oferta aqui e ia ser assustador eu poupei eu sei de assistir a cena e mandei ele fazer isso lá no canto é uma humilhadinha básica no próprio filho no meio de pessoas conhecidas né normal cara que coisa doentia velho é né não sabe o que é o problema o problema é que vocês são travados que vocês não foram treinados mano eu de verdade eu tenho muito o que aprender com esse cara sobre como ofender as pessoas que pagam para me assistir na moral esse maluco ele é expert eu faço de zoeira e de brincadeira agora esse maluco aqui caralho ele é expert e a galera se paga 20 vezes mais caro para ver ele do que para viver eu tô querendo até um curso aí se você puder disponibilizar o Pablo ensinando como tratar os fãs mal pra caralho bicho na moral né cara tem até uma parte em um livro que um maluco chega num numa igreja um templo num lugar de oração ele vê um tanto de gente vendendo coisa lá dentro e aí cara esse cara que era mó pacifistão mó de boa mó tranquilo querendo ajudar os outros tira um chicote e começa a distribuir chibatada eu esqueci o nome do livro mas talvez vocês consigam descobrir sabe porque puta que pariu viu cara sinto muito pelo seu fandom viu amigo sinto muito pelo seu fandom viu um monte de bosta mesmo assim eles continuarem me assistindo eu quero muito isso aí são travados que vocês não foram treinados você sabe porque eu sou uma máquina de vender porque você não tem escrúpulos e coloca dinheiro fama e adoração a sua pessoa acima de qualquer outra coisa só por isso meu pai me ensinou a vender antes do dessa ah então é um trauma que vem sendo repassado em gerações aqui é o momento belchiori então ainda somos os mesmos e vivemos cidade aqui ó desde pequeno eu tô vendendo porra isso é foda né mano o cara meter essa aqui ainda é foda sabe porque que eu bato nos soldados que antes de eu virar sargento eu apanhei porque eu era soldado meu pai veio do interior interior de minas interior do interior de minas teve que largar a escola na quarta série pra poder trabalhar na roça trabalho pesado mesmo manual saca trabalho porra cortando canas bagulho pesado mesmo quando ele mudou pra samambaia ele teve um filho eu e sabe o que ele tentou fazer ao máximo com que eu não precisasse passar pelas mesmas coisas que ele passou obrigado é isso que todo pai que ama o filho que ama seus filhos tenta fazer sabe é isso a gente quer romper com o ciclo vicioso a gente quer dar a essa pessoa que é o bem mais importante a coisa mais fulcral a maior âncora com esse mundo que um ser humano pode ter tudo que você não teve a gente erra tempo inteiro tentando acertar e é assim que um pai faz viu Pablo aprende aí eu não esperava porque esse menino ele é criado num contexto pra ser playboy mas ele não aceita meu Deus eu tô com vontade de enfiar essa vela na minha bunda aqui de tanto ódio que eu tô agora de verdade acesa ainda de verdade eu tô na moral quem que não aceita ser playboy ele não aceita o caralho você não deixa assiste o vídeo de novo hein ô Pablo seu imbecil olha pra cara dele e vê se ele não ia aceitar ficar em casa jogando videogame em paz ou brincando igual uma criança normal vê de novo o vídeo toma no cu porra ele quer fazer jogo o tempo inteiro ele me pergunta o tempo inteiro qual foi o livro que fez você ficar rico eu falo pai rico, pai pobre eu já li o livro no dia que lançarem um livro chamado pai bom e pai bosta e seu filho ler ele vai ficar muito puto contigo porque ele vai descobrir quem tu é cara que merda ele quer fazer jogo o dia inteiro ele me pergunta as coisas o dia inteiro ou seja ele é uma criança normal que te ama que busca a sua atenção imagina puta criança querendo ler um Harry Potter querendo ler ler o caralho criança nem quer ler porra não criança quer jogar videogame correr na rua sair gritando por ele aí não a gente fica lendo o livro pai rico e pai pobre vai te fuder isso é tortura isso é tortura botar uma criança pra ler pai rico e pai pobre é tortura não que além do livro ser uma merda o cara que escreveu tá na bancarrota o menino quer brincar esses caras lá de casa eles vão prosperar muito porque eles amam instrução e eu falo pra eles vocês sabem o que me deu vontade de ontem ontem o olho dele encheu d'água tava vindo pra cá ele falou me deixa ir lá eu tenho que vender essas garrafas afeto paterno aceitação aprovação pode acreditar em nada que sai da boca do Pablo Massal eu fico com dó da criança se isso for verdade mesmo porque tipo assim porra tadinho de moleque como é que faz e assim será que um cara desse consegue dar isso de volta não né se fosse pra vender a paradinha dele lá aí chega na hora o pai manda ele embora e dá o livro dele como como o verdadeiro produto de venda tirando meio que a autonomia do menino assim que era o que ele queria dizer obrigado de ou nada orana significa abandono parental meu Deus cara que estava dando ele tava deixando meu filho vender não você não fez isso você é um imbecil um ególatra maníaco é um negócio meu e do meu irmão aí eu olhei pra ele sabe o que eu queria fazer falei mano põe em preço essas garrafas me dá aí que eu te pago mas eu falei cara hoje você não vai não aí ele virou as costas eu acho que ele chorou ele falou poxa só ir lá nunca que eles estão acordados nesse horário eles estão sempre dormindo 8 horas da noite 8 horas da noite todo mundo tá no horizontal lá em casa mas vê ele aqui fazendo pergunta nitidamente alguém que vai explodir na vida porque vai vender mais do que compra nossa velho eu garanto isso eu tenho certeza absoluta que o seu filho vai explodir na vida e isso é certeza sabe por quê? porque é isso que normalmente acontece com pessoas que tem pais milionários é um cara que já tá desbloqueado desde pequeno entendeu? é um cara desbloqueado velho socorro fala do filho como se fosse um playstation 2 que tá rodando bomba pet você imagina pra quem não entendeu o que o Lorezo fez o Lorezo pegou essas garrafas viu uma oportunidade no Iron Man ele já fez 20 mil reais com as garrafas 20 mil velho é fogo hein os idiotas lá comemorando e surpresos ainda essa aqui é a pior parte é ser burro e não perceber que tá sendo burro óbvio que ele vendeu esse monte de garrafas óbvio que ele vendeu isso tudo aí no evento olha quem é o dono é por isso que eu sou pobre né porque eu compro mais livro do que eu vendo eu não vendo vendo só os que eu escrevo e pouco junto com os outros dividindo milhões de coisas por isso que eu sou pobre do evento caralho olha quem é o pai dele olha onde ele tá pô vai tomar no cu tem que ser muito burro pra achar que ele conseguiu vender esse dinheiro aí por conta própria bota quanto que é 20 dividido por 8 vamos ver isso aqui 2,5 2,5 cada garrafa 2,5 cada garrafa não era as 8 garrafas que estavam lá é isso ah eram 18 desculpa é o primo rico ensinando a ser milionário sem nada em 6 meses usando todos os seus contatos do mercado financeiro é isso e tem gente que compra por quê? porque está desesperado é o mesmo rolê de religiosidade é olhar pra cima é olhar pra é olhar pros lados não ver ajuda de olhar pra cima e olhar pra baixo Deus quitônico Deus só é isso o próprio Pablo o próprio Pablo Massal não compraria essas garrafas que nem por 5 reais se visse criança vendendo no sinal ele mesmo já já disse o que ele faz quando vê criança no sinal pedindo dinheiro ou vendendo alguma coisa esse é o problema de quem enxerga oportunidade você está com oportunidade todo dia na sua frente e não enxerga todo dia todo dia sabe? você está cheio de oportunidade o dia inteiro na sua frente é porque você não enxerga o sistema tem culpa? não o indivíduo tudo que dá certo aí tudo bem joga pro sistema tudo que é problema joga pro indivíduo né? você está aí no lixão cheio de oportunidade onde ele estava ele estava hospedado no melhor hotel que o pai dele pagou mas ele ficou o dia inteiro caçando essas garrafas na moral que bagulho triste do caralho puta merda eu variou muito aqui as emoções aqui no canal aqui é raiva e tristeza eu poucas vezes eu sou feliz aqui poucas vezes eu sacrifiquei meu dia ele podia divertir o dia inteiro o que ele fez e ficou o dia inteiro caçando essas garrafas puta merda hein puta merda meu Deus do céu é incrível como ter muito dinheiro deixa as pessoas pobres caralho obrigado obrigado nossa que resumo meu irmão meu irmão é muito triste puta que pai que ganância doentia é essa maluco vai se fuder mesmo se meu filho chega pra mim e fala assim pai eu quero por vontade própria ir na praia catar a garrafa agora usada pra vender mesmo se meu filho chega e pede um bagulho desse eu como pai sabe o que eu ia fazer ia dar um tapão na nuca dele larga de ser idiota moleque você tá na porra do caribe vai ficar catando garrafa vai se divertir tá criança vamos aproveitar o dia aqui com o papai porra de garrafa meu amigo e para de chorar que eu nem bati direito tá bom brincadeira aqui nós somos contra agressão assim ok só pra deixar claro e eu aposto qualquer coisa que o filho não fez isso por vontade própria não nasceu dele de dentro dele essa vontade ele pode até achar que é talvez se não foi o pai realmente falando pra ele fazer isso e foi sozinho eu tenho certeza que é porque o filho dele fica ouvindo o Pablo falar esse monte de bosta aí pra ele o dia inteiro toda hora esse papo de merda aí inconscientemente esse menino se sente pressionado a morrer sim ele precisa o que ele busca o que a criança busca aprovação o amor dos pais aprovação e amor dos pais porra ele tá lá buscando aprovação como que ele tá conseguindo essa aprovação como que ele tá conseguindo ser aceito mostrar algum resultado de venda pro pai algum bagulho assim saca isso é meio triste ou seja dá pra perder um dia né pra fazer 20 mil sim ou não quantos marmanjo aqui precisa de um ano inteiro pra fazer 20 mil meu filho perdeu um dia quantos marmanjo aqui precisa de um ano pra fazer 20 mil o cara humilha o público dele o cara humilha o público dele que carotário que carotário a diferença é que o seu filho é filho de um bilionário de um milionário ganancioso nojento meu Deus vai tomar no meio do seu cu seu arrombado filha da puta na moral mesmo esse maluco tem que tomar porrada na cara todo dia ao contrário das crianças que não pode apanhar o Pablo Marcelo tem que tomar porrada não dá olha essa porra na moral os marmanjos que você tá falando que não ganham 20 mil reais em um dia eles não ganham porque eles não querem eles não estão de férias no Caribe tendo um pai rico cheio de fã idiota disposto a gastar grana absurda pra comprar porra de uma garrafa usada tem marmanjo aí trabalhando o dia inteiro em cima de uma moto entregando comida às vezes até com fome e não vai conseguir não é falta de esforço dos marmanjos não é isso seu filho só fez 20 mil reais num dia vendendo essas garrafas de merda aí porque ele é seu filho só por isso desafio Pablo já que você é o pica nas vendas aí eu quero te propor um desafio eu sei que você vai ignorar mas eu quero te propor um desafio já que tu é um coach muito foda você é o pica das vendas que ensina todo mundo a ficar muito rico vamos pegar uma criança que vende bala no sinal e fazer ela vender 20 mil reais no dia vamos fazer já que o que falta é vontade e ensinamento mas é claro sem você aparecer na hora da venda só com seus ensinamentos que são muito foda e sem a sua base de fã idiota pra ajudar esse dinheiro a crescer se tu fizer uma criança vender 20 mil reais só com seus ensinamentos sem influência nenhuma externa eu apago esse canal aqui antes do PL e conseguir derrubar ele esse é o meu desafio se você quiser a gente tá aí sacrificou um dia no hotel pegou essas garrafas encheu meu saco pra enfiar estando de garrafa dentro das malas que já tava tudo cheio trouxe e vem me atormentando pra conquistar sim porque o preço da mala extra é muito mais caro do que você vai sangrar os trouxas como se você não tivesse a categoria extra Uber Esmeralda Platina da porra toda né tá um espaço pra vir o cara tá dando uma palestra e no fundo tem vídeo dele aparecendo também e daqui a pouco a pessoa que tá no vídeo que é ele mesmo vai pegar o celular e mostrar um vídeo dele de novo ele quer fazer um looping dele mesmo em todos os ambientes é o rolê mais ególatra de todos cara eu só fico lembrando do do queimada o filme dodgeball the movie né é o cara domando touro deve ter deve ter um mural de 15 metros na casa do cara velho ele é megalomaníaco ele mesmo é muito amor próprio de verdade caralho que desesperador eu não trouxe ele chamou o motor ei meu amor ai tá quase terminando mesmo aqui ó tá vendo falta dois minutinhos o motorista trouxe ele eu acho que ele vai rachar a comissão com esse motorista esse é meu medo que eu sempre tive dele usar meu medo que você teve ele rachar uma comissão usar o sistema contra mim olha eu acho sinceramente não tô nem zoando eu acho que as pessoas que participam das palestras do Pablo Massal as que pagam as que vão de graça eu ainda relevo ali porque pode ser gente que não tem grana e tá realmente acreditando que ele conseguiu alguma coisa agora as pessoas que pagam valor alto pra tá numa porra dessa aqui essas pessoas tinham que perder o título de eleitor de verdade não tem como deixar pessoas com esse nível aqui de cabeça nesse nível mental aqui solta por aí podendo escolher presidente por todos nós é assustador o peso da pessoa que vai numa porra dessa aqui o peso do voto dela tem o mesmo peso que o meu isso é não cara eu sei que ele tá falando brincando mas assim eu falei o que você tá fazendo aqui mano eu vim vender as garrafas minha mãe deixou caramba é o seguinte mas não aguento mais não não aguento mais ou seja acabou essa porra aqui não tem videozinho de porra de Pablo uma salva vai tomar no cu botando o filho pra vender garrafa usada que tuideira é essa lastimável demais não seja lerdo me segue no instagram não vacila tá aqui arroba Thiago Santinelli me segue no instagram é muito importante porque se esse canal aqui sumir você vai receber as coisas por lá se você não é muito lerdo você viu lá escrito na descrição do vídeo todos os vídeos que eu tô postando aqui tem a descrição do canal secundário os cultos de domingo que eu postava antes aqui vão ser todos postados lá e aí tem também o canal do talk show e o canal do podcast que vai voltar agora no finalzinho do mês de janeiro veja a minha agenda de shows e vai lá assistir porque a última vez que eu tô rodando com esse show agora depois de gravar não tem mais showzinho pra vocês tá depois que eu postar no youtube não faço mais ao vivo então a chance de assistir ao vivo é agora então é isso é jovens pesado né muito pesado obrigado a quem conseguiu tancar é foda mas infelizmente né cara é a realidade né nós temos que combater nós temos que expor nós temos que mostrar né é o crime rola nada acontece feijoada mas é isso máxima admiração pelo trabalho do Thiago Thiago é um monstro faz um puta trampo muito importante tá um beijo no coração de vocês até a próxima e tchau tchau